Botinelli tá querendo bater. Tá pedindo pra bater o Botinelli. Thiago Neves saiu. Renato Abreu ou Dario Botinelli? É de muito longe. Tempo. Momento de expectativa aqui no Engenhão. Botinelli bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Daria o Botinelli. Botinelli numa cobrança espetacular. A bola bateu. Flamengo 2, Fluminense também 2. Lá vem Botinelli cheio de gás. GOOOOOOOL! É do Flamengo! Botinelli vira o herói do Fla-Flu. Flamengo na frente. Flamengo chegando a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro.